Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da Konoha Escola a gruça Sai do meu pé Você só quer minha grana Não vem de migué Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da Konoha Escola a gruça Sai do meu pé Você só quer minha grana Não vem de migué Ela toma limonada Não quero saber de nada Mas só quero uma coisa Essa mina é pelada Eu tô sempre na bad e ela vem com a sua cara cansada Me dá um cheiro comigo ao bebê Ela não tem vergonha nessa cara Se eu tocar G Pra 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 A sua cara vira plástica E aqui de plaza nessa TV Chama na atenção Ele só faz música que fica bombástica Eu vim do futuro pra trazer a nova estética Eu sou um ator idiota que faltou de ética Deixa essa mina só e não vai saber onde tá Alguém me falou de cena Eu vou lá roubar Tchau Tchau Tchau